No experimento de Stanley Miller, nunca houve uma atmosfera assim. A geologia é bem clara. Há boas evidências de que a Terra sempre teve oxigênio em sua atmosfera. E isso impossibilitaria totalmente qualquer origem evolucionária de vida. Miller também usou as condições erradas. Ele usou uma fagulha elétrica para combinar as moléculas de gás. O problema é que a mesma fagulha que junta os aminoácidos também os separa e os destrói muito melhor que os cria. O problema era que as substâncias químicas colocadas juntas no frasco também seriam separadas pela mesma fagulha que as juntara. Miller sabia disso como bioquímico. E assim ele rodeou os gases, prendeu as moléculas que queria usando um conhecido experimento bioquímico. Mas isso era trapaça, porque você deveria dizer, foi assim que a vida surgiu antes que houvesse qualquer plano inteligente destinado a preservar essas moléculas das forças destruidoras, as condições erradas. Então ele conseguiu os resultados errados. O principal produto do experimento de Miller era alcatrão. Inconveniente para reações orgânicas. Quantidades de traços de vários aminoácidos que formam as proteínas em coisas vivas também foram produzidas. O problema é que o experimento de Miller produziu tanto aminoácidos canhotos quanto aminoácidos manidestros. Somente aminoácidos canhotos originam as proteínas da vida e somente uma molécula destra impede a sua produção. O que Miller realmente produziu foi uma poção venenosa que destruiria qualquer esperança para a evolução química da vida. Você pode dizer, Ben, se o que acabei de dizer é verdade, como ficam os evolucionistas que acreditam nisso? Pois é muito interessante, os evolucionistas concordam comigo. Uma ocasião em que assisti a um debate na Universidade Estadual de San Diego, eu estava na plateia e dois amigos meus, Dr. Henry Morris e Dr. Darwin Gist, participaram do debate como criacionistas. No final, alguém da plateia anotou, senhoras e senhores, esta noite temos o privilégio de contar com a presença do Dr. Stanley Miller. E Gist havia explicado por que o experimento de Miller não produzir a vida a partir de não vida. E foi perguntado a Miller, o senhor gostaria de responder ao que o Dr. Gist disse sobre o seu experimento para a evolução química? E o Dr. Miller disse, não. Há décadas ele não acreditava nisso. Ele conhece os mesmos problemas. Eu diria o seguinte, qualquer teoria sobre a origem da vida na Terra ou em qualquer outro planeta, pelo que se sabe, é um conto de fadas. A evolução ensina que a energia em forma de relâmpago ou calor, adicionada à matéria, pode, ocasionalmente, criar uma vida nova. No entanto, toda a indústria alimentícia repousa no fato de que isso jamais acontecerá. Se examinarmos um vidro de creme de amendoim, ele contém matéria e foi exposto à luz e ao calor. Mas nunca encontraremos vida nova em seu interior, a menos que uma vida do exterior o contamine. Se a teoria da evolução fosse viável, então eu deveria, ocasionalmente, submetendo isto à energia, obter uma nova vida. Agora, se formos ao mercado e eu abrir este vidro de creme de amendoim, talvez nem sempre, mas em algumas ocasiões, poderei encontrar uma nova vida em seu interior. Então, quando abrimos o vidro de creme de amendoim e olhamos lá dentro, não há vida nova. E vocês não ficam contentes? Porque vocês podem até achar graça, mas espero que não se esqueçam disto, porque você e eu conduzimos coletivamente mais de um bilhão de experimentos a cada ano. E temos feito isso virtualmente há 100 anos, sem jamais encontrarmos uma nova vida. Na verdade, a indústria alimentícia do mundo depende do fato de não haver evolução. O caso da evolução química apenas enfraquece, quando consideramos que longas cadeias de aminoácidos, todas exatamente na posição correta, são requeridas para formar as proteínas da vida. Pior ainda, os aminoácidos não se juntam naturalmente para formar proteínas. Ao contrário, tendem a separar-se. As proteínas podem ter 2 ou 3 mil aminoácidos, um longo complexo de substâncias químicas, e são como um programa de computador. Cada aminoácido tem de estar exatamente na posição correta. Se um deles estiver errado, aquela proteína é inútil, como ocorre com um programa de computador. As improbabilidades contidas no darwinismo existem desde o começo. Mesmo antes do início da vida, como surgiu a primeira molécula da proteína. E tem havido muito trabalho para investigar a sua probabilidade, tanto dos que usam a teoria da informação, quanto pelos biólogos moleculares em experimentar as proteínas para ver se podem ou não ser feitas em pedaços e reunidas. E o trabalho dos dois grupos descobriu que a probabilidade de ser impossível a proteína do tamanho encontrado no corpo humano aparecer, por acaso, é imensa. Eu acho que seria uma coisa possível se você tivesse a eternidade à sua disposição. Mas o darwinismo não tem a eternidade à disposição deles. O cientista da teoria da informação, Hubert Yockey, calculou, e o biólogo Robert Sauer confirmou, que a probabilidade de uma proteína contendo apenas 100 aminoácidos formar-se espontaneamente é menor que uma chance em 10 elevada à 65ª potência. Um fato tão improvável que poderia ser comparado a ganhar a loteria estadual com um bilhete achado na rua e depois continuar a encontrar bilhetes premiados na rua toda semana durante mil anos. A origem da primeira vida, oriunda de um complexo químico comum, é tão vasta que nenhum evolucionista já conseguiu superá-la e é um dos maiores obstáculos da teoria da evolução que conheço. Se as proteínas se formassem miraculosamente, nem assim estaríamos perto de criar a vida. As células vivas mais simples requerem milhares de proteínas específicas para que possam funcionar. Vários cientistas já tentaram calcular a probabilidade do surgimento da vida por acaso. Sir Fred Hoyle, matemático em inglês, usando um supercomputador e a ajuda de estudantes graduados, estimou somente a origem das proteínas de uma ameba, duas mil delas surgindo por um acaso. Ele estimulou que a probabilidade das proteínas de uma ameba surgirem por acaso é de uma em dez elevada à potência de quarenta mil. A probabilidade de uma chance em dez elevada à potência de quarenta mil é absurdamente pequena. Para ilustrar o exemplo, considere que a probabilidade de apanhar um átomo específico no universo é de uma em dez elevada à oitagésima potência. Depois de fazer esse cálculo, o matemático em inglês Sir Frederick Hoyle disse A probabilidade da formação de vida oriunda de matéria inanimada é de um a um número com quarenta mil nadas atrás dele. É o suficiente para enterrar Darwin e toda a teoria da evolução. Não houve o caldo primordial neste planeta nem em qualquer outro. E se a vida não teve início ao acaso, então deve ter sido produto de uma inteligência intencionada. Podemos provar matematicamente que a evolução é uma piada, não poderia jamais acontecer. Richard Dawkins, por exemplo, um dos principais evolucionistas em seu livro The Blind White Maker, ele reconhece que o núcleo de cada célula, vegetal, animal ou humana, tem um banco de dados maior que o conjunto de 30 volumes da enciclopédia britânica. Toda forma de vida, vegetal, animal e humana constitui-se de células. Cada célula é uma cidade em miniatura desempenhando as complexas funções exigidas para a existência da vida. A membrana celular é autoregenerativa e consiste de proteínas especiais